Eu tô sem chute, sem nada Vocês não sabiam disso Vocês não sabiam disso, né galera? Jean, tem a tática lá embaixo Vocês não sabiam disso aqui não, galera Sim Os caras Olha os caras brucolando Olha os caras brucolando Hoje é o próprio Pode jogar com você, pode sim, faz bem Olha lá, velho Pé-areia moiverdiça na bagaça Ah, eu não consigo andar, velho Olha os caras Os caras não me acharam não, velho Os caras não me acharam não, velho Eles não viram que eu tava Olha lá, velho Olha o pau Perdoa, like, like Obrigado pela presença Pau, saco, faço a rua Tem você perdão de canal Os caras não me veem não E aí? Quando eu te 내ra Ai, desculpa ou não falar com você Um pouquinho da água Olha lá Um pouquinho Меня